Nós vamos iniciar este momento com você cantando e orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar-te, Senhor. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar-te, Senhor. A minha alma tem sede, perdi. O meu Espírito necessita de ti. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar-te, Senhor. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar-te, Senhor. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar-te, Senhor. Amém. Amém.